Como ele conseguiu fazer o pão de cristal? Eles estão perguntando como você criou o pão de cristal. Como você começou? A ideia atrás do pão de cristal foi só olhar o quanto eu posso ir com a hidração. Eu fiz cada dia 5% de água até conseguir 169%. Então, o pão de cristal para ele foi tipo um desafio. Ele só queria ver o tanto de água que ele ia conseguir numa massa de pão. Então, ele foi acrescentando 5% a cada dia até chegar a 169% de hidratação numa massa. Gente, 169. A gente fez aqui com 133. Ele chegou a 169. Tá bom? Foi tipo um teste. Eu queria ver o tanto que ele conseguia hidratar uma massa.